Música Meu amigo, colega e companheiro Quero vossa atenção no meu cantar União é a força que sustenta A alegria do velho cantador Deixe fora a nhaca dos peleiros Nesta luta revestida de amor Construindo um sindicato que de fato Seja orgulho do seu trabalhador Olá, companheiro, tá aí, ó Chapadões, vamos tirar os peleiros do sindicato Tá aí, vamos transformar no sindicato de luta Eu só levo se for da posição É, com a gente mesmo Vamos dar um punhado pra levar lá pra dentro Tá aí, tá aí, chapadões, vamos pegando É, parece que desta vez o pessoal ganha a eleição E se isto acontecer Mais um sindicato deixará de ser um órgão de conciliação Para se tornar um instrumento de luta dos trabalhadores Neste programa Vamos apresentar algumas das experiências recentes De construção de um sindicalismo de classe em nosso país Mostraremos também Algumas das principais características De um sindicalismo que tem como objetivo Construir a independência política dos trabalhadores Vencemos as eleições Porque os trabalhadores não aguentavam mais ver seu sindicato vazio Sem luta, nem mobilização Agora vai ser diferente Nós vamos encher isso aqui de peão A campanha salarial está começando Vocês vão ver Vai se sindicalizar também, companheiro? Minha filha Esperei a vida inteira por isso Mas com aqueles pelegos não dava não Mas agora sim Veja só a força da massa Presta atenção, companheiros Porque quem vai decidir aqui são vocês A proposta da diretoria É rejeitar a proposta patronal E ir à greve Mas presta atenção Por enquanto Isso é apenas a proposta da diretoria Se a maioria aqui decidir Aceitar o acordo A gente assina amanhã mesmo São vocês que decidem Agora nesse sindicato Quem manda são os trabalhadores Vamos votar Quem é a favor De assinar o acordo? Quem é a favor de ir à greve? Quem é a favor de ir à greve? Abrir o sindicato para a participação da categoria Mobilizar para a luta Não temer o confronto Colocar todas as decisões Nas mãos dos trabalhadores Estes são os primeiros passos Na construção de um sindicalismo combativo De massas Construir a unidade da classe trabalhadora Em torno de propostas E de uma atuação democrática É sem dúvida decisivo para a luta No entanto Tão importante quanto travar esta batalha É saber aproveitar suas lições Cantador é igual a passarinho Tem no canto o timido da verdade Sabiência importante para lutar Espantar inimigo do seu ninho Semeando e colhendo claridade Ensinar para essa nova geração A lutar pelo pão Igualdade Nosso lema é sentir sinceridade Eu não posso deixar você sozinho Dei um tiro de amor no coração de Maria Senhoras, senhores, senhoritas Todo pessoal presente Aqui quem vai se apresentando É o vaqueiro Benedito Bendito Grito Bacurau Da Silva Babau Dá no oco, dá no pau Da Serra do Berdo Erga Em verga mas não quebra Esticou, enrolou, trançou, namorou Beijou, abraçou Estamos aqui para avisar Que hoje vai ter a reunião Logo a mais a noite Na sede do sindicato Afasta isso aí Afasta você que eu tenho ordem aqui De não deixar a reunião acontecer Pois eu vou te dizer uma coisa A reunião vai acontecer Mesmo que seja no cacete É Você é Benedito Mas você é Benedito, é Então cheira aqui, cheira Cheira, cheira, cheira Cheirei Que tamanho é esse Rapaz, isso aí é a arueira É não, é pau ferro Ai Rapaz, essa doeu Vai doer mais ainda Põe a cabeça aqui Eu dou ali duas e meia E eu dou ali Errou, sem vergonha Errou, toma, toma Tá pensando o que? Sem vergonha Rapaz Vai lá dizer pro seu capitão Que a reunião acontece Que ele queira, que ele não queira Vai-se embora Oi Tá, 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 tá Dei um tiro de amor No coração de Maria Não vai, vaqueiro Na paz da luta Esse aqui é o vaqueiro Benedito Maior líder sindical da região Tem feito centenas de camponeses Que vivem sozinhos No seu pedaço de chão A descobrir a importância da unidade E o papel do sindicato Aqui no sertão O mamulego é o livro-jornal De quem não sabe ler Nem escrever Mobilizar Organizar Lutar E na luta criar uma nova consciência A consciência de que não existem Barreiras entre trabalhadores Que não possam ser superadas Estes são os métodos E os objetivos Do sindicalismo classista E independente A partir dos quais Se pode construir propostas Capazes de unir Toda a classe trabalhadora A partir dos quais 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Tá chegando o final da nossa história Eu seguro no braço da viola E também dessa nova construção Construindo cantiga com lirismo Solução, coração, sindicalismo Tem que ter sua base pelo chão Aguardando o momento da chegada Quero ver, quero ver, rapaziada A alegria comandar a emoção E também dessa nova construção